Com o rosto coberto para preservar a identidade das vítimas e apresentado apenas pelas iniciais FB, o acusado chegou a negar os estupros. Ele foi preso pela equipe de investigação do 4º Distrito Integrado de Polícia na tarde desta terça-feira em um órgão público na zona centro-sul de Manaus. Assim que nós tivemos acesso ao mandado, nós deslocamos ao outro lado da cidade, no bairro da Paz, procurando pela sua residência, procurando por ele. Ele não estava e em contato telefônico ele informou que estaria na Defensoria Pública para passar depois. E a gente não podia deixar passar depois. Nós fomos até a Defensoria e fizemos a detenção dele lá no próprio órgão. Ele nega, diz que não fez nada disso, que era um discurso fantasioso, mas como eu disse para vocês, foi comprovado. Inclusive, no depoimento das moças na justiça, são histórias tenebrosas, que ele passava batom na menina para fingir que ela, como se ela fosse a mãe dela, né, para brincar de papai e mamãe. A irmã mais nova presenciava, primas também presenciaram pela fresta da casa, pelo quartinho lá, já viram também. Na época dos estupros, as crianças tinham 4 e 10 anos de idade. E elas mesmas é que procuraram ajuda com a avó materna, que denunciou a polícia e em seguida a justiça. Agora o homem de 55 anos vai direto para o regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. A pena foi alta, a pena foi de quase 20 anos, então não há que se falar por enquanto nem em semiaberto. Agora é fechado mesmo, vai cumprir um bom tempo de pena para pensar numa progressão de regime. Apesar da crise do sistema penitenciário amazonense, o acusado deve seguir ainda hoje ao Compag.